Olá! Chegou a hora de ficar por dentro das capacitações que podem ajudar você e a sua empresa. Anote aí! Você já utiliza o Instagram para conquistar novos clientes e aumentar as suas vendas? Então não perca tempo! Participe com a gente da nossa oficina Descomplica o Instagram, com várias dicas para que você conheça todas as ferramentas para conquistar novos clientes e aumentar as suas vendas, utilizando esse aplicativo que é gratuito. A oficina será realizada no dia 12 de novembro das 9 às 18 horas e é exclusivamente via WhatsApp. Acesse o link que está na descrição do vídeo e garanta sua vaga. E está chegando o Sebrae Nova Digital, um evento muito bacana, totalmente online e gratuito, que será realizado de 12 a 14 de novembro, com os maiores nomes nacionais e internacionais do empreendedorismo, marketing digital, proteção de dados e muitos outros assuntos super importantes que podem agregar muito à sua empresa. Participe! Acesse o link que está na descrição do vídeo e garanta sua vaga! A Gincana Online se liga na escola é um momento de conexão, reconhecimento e prestígio aos alunos, professores e comunidades que tiveram de se transformar em tempo recorde para não deixar a educação parar. O Sebrae Dev reunir 47 escolas em uma disputa com artes, games, palestras, conhecimento e muita diversão. Participe! A Gincana será realizada até o dia 5 de dezembro. Acesse o link que está na descrição do vídeo. E atenção você que é empreendedor! Você tem até o dia 15 de novembro para se inscrever em um programa gratuito e muito bacana que o Sebrae Dev preparou para que você consiga enfrentar da melhor maneira este momento de crise. Você terá orientações de especialistas, discutirá sobre tendências para o futuro e adquirirá muitas competências que irão ajudar a sua empresa. Acesse o link que está na descrição do vídeo e garanta já a sua vaga! Mas corre, pois as vagas são ilimitadas! Por hoje é isso, pessoal! Continue nos acompanhando nas nossas redes sociais. Sempre temos muita novidade! Até mais! Tchau! 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 Tchau!